Um dia em Berceba saiu, partindo para Moriá Um velho levando um menino calado a pensar Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus O dia caía e então paravam para descansar E na madrugada seguinte voltavam a andar O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é Seguia o encontro de Deus para provar sua fé Três dias passaram e então ali conseguiram chegar No certo lugar onde a fé iria provar Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi Deixando a certeza que os dois voltariam depois Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar Isaac perguntou Meu pai, meu pai, cadê o cordeiro onde está? Meu filho cordeiro pra si, Deus proverá Proverá Meu filho cordeiro pra si, Deus proverá 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 O velho Abraão preparou Com todo cuidado o altar Colocando o altar Colocando a lenha em ordem pra o fogo pegar Pegou O menino O menino e amarrou Deitou Sobre o altar Então Estava Bastante Afiada Dá uma arma Na mão O velho Abraão Pela fé Do plano de Deus não fugiu Estava disposto a cumprir O que Deus lhe pediu Mas com ele o anjo bradou Abraão Não faças nada ao filho seu Porquanto agora eu sei Que temes a Deus Proverá Proverá Irmão, a vitória pra ti Deus proverá 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 Irmão, a vitória pra ti Deus proverá Irmão, a vitória pra ti Deus proverá Irmão, a vitória pra ti Deus proverá